Estamos de volta à Feira de Cavalo em Cachoeirinha Nessa manhã a gente agradece a você por tudo, tá aí o movimento aí Vamos pesquisar os preços aí pra você nesse momento, direto da Feira de Cavalo Tamo junto Segue aí na pegada aí Rapaziada, agradecer a turma que patrocina o trabalho do Rei da Amiduim A gente trabalha por conta da Brinox Atesendal, na cidade de Cachoeirinha Vendo acessórios pra todo o Brasil, a gente agradece Mandar um abraço também à faenda Zé de Danda Vendendo gado leiteiro pra toda a região Você liga pra lá, o telefone tá aí na tela do nosso vídeo E mandar um abraço também à turma da JCL Da Casa Construção, Lugar Certo em Caruaru, Santa Cruz Vendendo pra toda a região através do nosso contato de telefone Um abraço aí A JCL também lembra que a cada 100 reais de compra Você concorre a três lindas motos A gente agradece aí ao Cremildo Direto da JCL, a gente agradece a turma que acompanha a gente É o pai e filho, é uma dupla espetacular Gente boa demais Um abraço, a gente já deseja um feliz ano novo A equipe que trabalha na JCL A gente agradece a partir de agora mais um vídeo Do Rei da Amiduim Marcos aqui, belíssimo pra animal aí né Marcos Olha aí, quanto animal desse Marquinhos? Corre a promoção, a partir de mil reais tem Eita A partir de mil reais, vê esse cavalo como tá arrumado Bonito Pronto, entrega de 50 quilômetros pra trás Pronto, daqui a pouco seu Marcos vai agradecer A desejar um feliz ano pra turma né Olha, a partir de mil reais tem negócio E 50 quilômetros de KM de entrega Olha aí ó Tá aí ó Baixão de cavalo bonito Ele diz que a partir de mil conto tem negócio Olha aí ó Vê que aí a pegada aí ó A partir de mil reais tem negócio Olha aí São belíssimos animais Ó Vem pra cá que tem negócio aqui direto da filha de cachoeirinha Agradecer toda a galera que acompanha a gente Rapaziada, deixa um anúncio aí pra vocês Pra vocês entenderem O nosso segundo canal no Youtube Chama Feira de Animais O nosso segundo canal Todo o conteúdo de gado Porco Bode Ração animal Propriedade pra venda em chacra e terreno no sítio Vai ser postado no canal Feira de Animais Com o Rei do Amendoim O canal Rei do Amendoim agora na sequência em 2022 Com fé em Deus, agradecer ao Pai do Céu A gente segue na pegada Só com o conteúdo do cavalo Feira de cavalo Evento de vaquejada Pega de boi Prova da Angorinha Cavalhada Entendeu? Tudo sobre o cavalo Visita do Rei do Amendoim Em alguns áreas na região Então A gente já pede dentro de já que você se inscreva no nosso canal Canal Feira de Animais com o Rei do Amendoim Essa é a pegada pra 2022 A partir de agora vamos pesquisar os cavalos do seu Marco Ele falou que a partir de mil reais Dois, três, quatro mil Tem cavalo Tem negócio Marco, bom dia, né? Bom dia Mais um ano que o Papai do Céu permite Que a gente siga na sequência, né? Isso Agradecer a ele e desejar também É isso Agradecer primeiro a amentar a Deus Aos ouvintes Isso E aos freguês também E que Deus abençoe a todos Quem quiser comprar, qual o contato? É 9265-6021 Nesse lote o senhor falou que tem cavalos aí A partir de mil reais, né? A partir de mil reais Aí varia Dois, três, quatro, cinco Isso Varia Tem todo o preço Contato do telefone 9265-6021 A gente agradeceu o seu Marco Deus abençoe Dê muita luz e muita paz Já feliz ano novo, né? Pra todos Tamo junto? Tamo junto Parceria renovada? Parceria renovada Eita, homem diferente Deus abençoe Um abraço Tamo junto 2.500 Ó, 2.500 Dê uma giradazinha pra ele aqui Pra não apresentar ele bem direitinho Ó É uma égua É uma égua boazinha já de cela, hein? É Olha aí 2.500 é a pedida Novinha E tem um choro E tem uma ajeitada ainda Ó, 2.000 Promoção de hoje, né? Promoção de hoje Tem que vir aqui Ou tem que contar o telefone? 8 e 8 Bom dia, né? Bom dia, bom dia Agradecer a Deus por tudo Quem quiser entrar em contato Pra adquirir ela Como é que faz? Olha Se quiser entrar em contato É 8 e 8 58 14 79 É do zap, né? É Ok Só tem esse animal ou tem mais? Tem essa outra parida aí Tem essa outra parida também à venda, né? Tem Valeu, minha joia Tamo junto Falou, meu irmão Qual é a raça? Quarto de milha Quarto de milha pra vaquejada Corrida Arrumadazinha, né? Quanto tu quer aí? 2.500 2.500 reais aí, ó Ok E ela não A bichana não, né? Não, ela não é não Ela é de direita ou esquerda? De esteira De esteira, né? Ó, aqui é um belíssimo animal Que vai dar certo pra corrida Tem contato com o telefone ou tem que vir aqui? Não, tem que vir na feira Vem na feira, né? Teu nome é? Aslocto de Cachoeira Aslocto, aí Estourada Pega de boi da região, né? É de boi de vaquejada Corrida e vaquejada Tamo junto De direita, né? De esteira Avaliada de quanto a bichana dessa? 10 mil 10 mil Avaliada de 10 mil reais A gente segue na pegada aqui na feira De cavalo aqui na cidade de Cachoeirinha Tá aí o movimento aí Última feira do ano de 2021 Aí quem quiser contratar o senhor pra Puxar a vaquejada da região O nome é você? É, só a gente Cachoeirinha aqui Teu nome, hein? Aslocto Aí, atlocto Estourado da região, né? Valeu Segue em frente Aí, show Feira de cavalo aqui Nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Vamos pesquisar 2.500 reais 2.500 reais 2.500 Tem oito meses de idade só Opa Essa é a Mangala, é o quarto milho É o quarto milho Vai pra lá Quarto milho com um pouquinho de apalousa Puxa ela Aí Lembrando que só tem oito dias Nove dias Certo Nove dias hoje de cabrejo Boa Muito bem Muito bem Aí Fora esse tá com o que mais? Uh Tá com o que mais fora esse? Hoje tem essa reguinha também aqui, ó Primeira muda Quanto? Essa daí eu tô querendo 2.500 nela 2.500 reais Boa na medida Muito bem Agora Esse tá aqui não vende não Esse aqui é um presente do padrinho É do vaqueirinho Olha ele ali Ele vai montar Aí, ó Vai vender o teu cavalo? Vai montar? Não, senhor Bom dia, vaqueiro São dois cavalo a vender Bom dia Bom dia a todos os seguidores aí do seu canal aí Muito bem Né? Contar o telefone É 97273194 Fala João Vaqueiro João 81, viu? João diferenciado Beleza Nós juntos e misturados Valeu Um abraço pra todos Na hora um abraço Pra vender Na razão de 1.500 reais Dá uma voltinha assim Vai pra lá Aí, 1.500 É a pedida É diferenciado Bom trabalho, né? Bom trabalho, besteiro Bom pra andar também Tem que vir na feira? Tem que vir na feira Seu nome é? Tome Meu papado Tome Valeu, Tome É aí, ó Show Trabalhar, né? E bom de andar, é? Bom de andar 2.000 reais 2.000 reais é a pedida Boa 2.000 reais é a pedida Piano Aí, ó Os cavalinhos básicos Também na razão de 1.500, 2.000 Depende do animal Cavalinho bom de passado E aí, mestre, tudo bem? Aí a pegada aí, ó 1.500 é a pedida, né? Olha aí Diferenciado aí 1.500 5.000 reais é esse Aqui, ó Cavalo já diferenciadozinho Bonito 5.000 é a pedida Desse belíssimo animal Aí, ó E esse novo, hein, Fabinho? Esse novinho aí 7.000 Valeu, minha joia Tamo junto Mais um aqui, ó Mais um cavalinho Vai sobre lá, Galego Bota pegado Vai aí Mais um cavalo aqui Aí Outro subindo E aí, chegando, João Eita, começou a resenha aí Bota furando Bota pra frente É diferente, né? Vamos ver É aí A pegada aí dos animais A pegada é pesada É na vaca errada, né? É começando Iniciando a visteira Visteira É Iniciando a boiada Show É diferenciado aqui Direto da feira Nessa manhã Vai, João Bora, João Aí Vende a gente Vende a bota Trabalha Vende a bota Ah Vende a bota Bora, Vagueiro Pra vender Eu peço R$2.500 Tá vendo R$2.500 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 É a pegada aqui R$2.500 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 Disposto, né? Eu levo Primeira mura Isso aqui é Primeira mura Mas é de esquerda, hein? É não De esteira De esteira É show Iniciando de esteira Ó, iniciando aí Com o João O João acaba desenrolado Que a gente segue Nessa pegada Trazendo esse conteúdo Daí pra vocês Olha aí R$2.500 É a pedida, né? R$2.500 Aí, ó Dá uma viradinha Com ele Pra gente ver R$2.500 Direto da feira De animal Aqui na cidade De Cachoeirinha R$2.500 R$2.500 Barato o preço O preço tá bom R$2.500 R$2.000 Carvalho pra trabalhar No dia a dia, né? Dá pra trabalhar Andar Recolher os animais, né? Olha aí Valeu, minha joia Tamo junto aí Um abraço aí pra você Deu do padrinho dele O padrinho dele Venha se bora pra cá Olha aí É diferente Olha aí Show, né? Olha aí Foi teu padrinho que deu? Olha, por aí Tem jeito, né? Valeu, rapaz Agora Tudo bem? Obrigada Vai agradecer O teu padrinho, hein? Uhum É demais, é? Uhum Deu um cavalo pra você? Foi Eita Vaqueiro diferente Tá com animal agora Agora o homem é diferente Aí tu não vende esse tão? Não Não é pra vender não, né? Não Agradecer ao padrinho, né? Uhum A gente agradece aí Olha o Vaqueiro aí dominando Aí, ó Pô, velho duro Diferente Tem jeito de negócio desse É muita resenha Isso Quatrocentos reais Precinho bem em conta Aí, ó Quatrocentos de conta é o preço Daí embaixo Só tá aí com esse hoje, né? Ó, eu tenho que curar Aí, quatrocentos reais Tá aí o movimento aí da feira A gente segue na pegada Para o trabalho do rei de amendoim Ó Vamos pôr de novo Mil e duzentos reais Ele tá pedindo mil e duzentos Tem que vir pra cá, pra feira Que a gente pede o contato do telefone Mas nem todo mundo gosta, né? Então vem pra feira É, a gente lembra que essa feirinha de cachoeirinha É uma feirinha Com uns precinhos bem popular Ó, é mil e duzentos Tamo junto Bom dia, né? Bom dia De volta à terrinha Opa De férias, né? Paceando, né? De férias O que você tá achando da feira? Quanto tempo não vem aqui, né? A feira bacana, né? É a terceira maior do Nordeste Exatamente A feira de cachoeirinha é diferente, né? Já deu a volta pelo gado ali? Já Não, daqui a pouco Daqui a pouquinho Passando por aqui pelos poipos Ok Daqui a pouco Junto com a sua esposa? Esposa Seu nome é? Camila Sobrinha Pai A sobrinha Aqui, ó É A cumada é? Joslene Joslene e o meu cabavé desenrolado Demi Dedim Dedim do Agreste Dedim do Agreste Tudo aqui de cachoeirinha A gente agradece a vocês É Já deseja um feliz ano novo pra vocês Obrigado Deus abençoe Tamo junto Tamo junto Valeu Esse aí mais um trabalho do Rei de Amidoim Lembrando que em 2022 A gente segue na pegada do cavalo E os outros vídeos de gado Vai ser colocado no nosso canal Feira de Animais Com Nildo Lima A gente agradece Um abraço aí pro casal de Agrestina Tá aí, ó Show Valeu, minha joia Um abraço Até Paruano, se Deus quiser Tamo junto e misturado Um abraço Um abraço Um abraço Tchau.